Estamos no ar, ao vivo. Boa tarde. Eu sou Marina Espínola, estamos começando agora mais um episódio do Comunidade, uma iniciativa da Fundação Dom Cabral para Tempos Desafiadores. Serei a host hoje dessa conversa importante, relevante, uma conversa difícil também, que é sobre a pandemia silenciosa. Por que o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas precisa estar no centro das ações hoje? Eu tenho o prazer e a satisfação de estar com a Daniela Grelin, nossa parceira, diretora de comunicação corporativa da Avon, diretora-geral do Instituto Avon. A Adriana Carvalho, também grande parceira, gerente da ONU Mulheres. E a Viviana Santiago, um prazer ter você, Viviana, gerente de gênero e incidência política da Plan International Brasil. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Marina. É um prazer, Marina. Que bom! Estou aqui em Belo Horizonte, uma Belo Horizonte chuvosa, nublada. Vocês estão aí em São Paulo, né? Mas eu gostaria muito de estar em BH. Você é daqui, né, Dani? Estou, estou daí. Adoro BH. Muita saudade. Que bom! Vamos começar, então, uns minutinhos da nossa conversa com uma rodeada de apresentação, para que todos possam conhecer vocês, um pouquinho do trabalho das instituições. Um minutinho. Podia começar pela Dani? Tá, com prazer, Marina. Meu nome é, como você disse, é Daniela Grelin. Eu sou diretora executiva do Instituto Avon. O Instituto Avon é o braço de investimento social da Avon, da marca de cosméticos. E é um braço também da Avon Foundation, que é uma organização que existe desde 1955 para investir em temas, em causas relevantes para as mulheres. No Brasil, estamos presentes há 17 anos. E há 12 anos, especificamente, o Instituto Avon trabalha no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Essa causa foi escolhida em conversa com as próprias mulheres, porque, ao perguntar para milhares de mulheres em todo o mundo, inclusive no Brasil, qual é o tema que mais te preocupa? O que a gente ouviu foi, no tema, na área de recursos humanos, a violência contra mulheres e meninas. O que não chega a ser uma surpresa, porque o Brasil, como a gente sabe, é o quinto país mais violento para as mulheres no mundo. Então, é um prazer estar aqui e trazer um pouco da perspectiva do Instituto Avon em relação a essa causa tão urgente, mais urgente ainda no momento atual, em que a crise da Covid-19 potencializou o problema da violência contra a mulher. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Adriana, e você? Podia se apresentar também, por favor? Claro, com o maior prazer. Boa tarde a todos e todas. É um prazer aqui participar desse diálogo, dessa roda de conversa. Obrigada, Dani e Viviana, de estarem juntas aqui com a gente, comigo. ONU Mulheres é a agência das Nações Unidas para a questão das mulheres, do empoderamento das mulheres e meninas e para a igualdade de gênero. Quando eu não estava nas Nações Unidas, as Nações Unidas pareciam uma coisa meio esquisita para mim. Eu não entendia muito como funcionava. Então, você tem realmente o guarda-chuxa, o principal, Nações Unidas, mas em vez de ter unidade de negócios, você tem as várias agências, a Unicef para as crianças, a OMS para a questão de saúde, que está bem famosa agora. E a ONU Mulheres é uma dessas agências. Na verdade, é a agência mais nova. Ela existe só há 10 anos. A gente está completando 10 anos em 2020. Só que o tema das mulheres nas Nações Unidas é muito mais longo. Antes de ser um status de agência, a gente era um fundo, existiam vários setores e a questão está presente na agenda das Nações Unidas desde 1946. A ONU Mulheres tem algumas áreas de atuação. E claro que essas áreas, elas conversam umas com as outras, mas a gente se divide para organizar melhor. O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma das áreas. A outra é o empoderamento econômico. Eu, Adriana, em especial, sou gerente de um programa, que é o Ganha-Ganha e Igualdade de Gênero significa Bons Negócios, que é uma parceria com a União Europeia e com a OIT, e que está em seis países da América Latina e eu sou a gerente regional do programa. Agora, quando a gente trabalha com as empresas e quando a gente trabalha em empoderamento econômico, a gente tem que tocar no assunto da violência, seja da violência no local do trabalho, seja na violência doméstica, porque ela também tem um impacto produtivo, ela também tem um impacto econômico. E é aí que a gente se une a muitos parceiros como o Instituto Avon, e daqui a pouco a gente fala mais, e a Fundação Dom Cabral, na coalizão e assim por diante. Então, é isso para apresentar e, obviamente, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Gutierrez, a nossa diretora global da ONU Mulheres, que é a Ponzilli, fizeram chamados para os governos, que a questão do enfrentamento à violência, ele urge uma resposta dos governos para essa questão, não tem como enfrentar a pandemia. Mas a gente também tem reforçado muito outros dois aspectos, que acho que nunca ficou tão visível as desigualdades do trabalho do cuidado, seja o cuidado remunerado, aí o grande percentual de mulheres que está na linha de frente do combate na saúde, seja o cuidado não remunerado, e a questão toda da informalidade. Então, acho que a gente tem uma... Uma crise é sempre uma oportunidade. Então, obviamente, a gente preferia ter uma oportunidade de um jeito um pouco diferente, mas já que estamos com a crise, eu acho que nunca se escancarou tanto os problemas. Então, é um prazer trazer mais gente para participar dessa conversa e entender o que pode ser feito. Bom, obrigada. Viviana, fala um pouquinho também da organização, como tem sido o trabalho. Junto com as companheiras, poder estar aqui é uma oportunidade e tanto. Eu acho que eu concordo com a Adriana de pensar que agora, mais que nunca, as questões que atravessam a vida das meninas e das mulheres, elas estão sob a mesa. É uma oportunidade de que a gente veja cotidianamente aquilo que torna mais difícil atravessar a pandemia se relaciona diretamente à vida das meninas e das mulheres, especialmente daquelas em situação de maior vulnerabilidade, daquelas mais pobres, das mulheres negras, das mulheres idosas. Eu acho que essa é uma oportunidade muito potente da gente reposicionar a agenda das mulheres idosas nesse contexto que elas estão ficando esquecidas ao longo da vida, inclusive por tomadoras e tomadores de decisão. Então, como tu disseste, eu sou Viviana, eu sou da PLAM, eu estou falando aqui de São Paulo, mas o meu sotaque sempre me anuncia, eu sou de Recife. Eu estou aqui em São Paulo, eu trabalho nessa organização internacional que promove, a gente disse que a nossa luta é pela construção de um mundo justo, que promova os direitos das crianças e igualdade para as meninas. Isso quer dizer que quando a gente olha para a realidade na PLAM, a gente olha principalmente a partir da lente da desigualdade de gênero e de uma desigualdade de gênero que também é geracional. A gente percebe que aquilo que impacta a nossa vida enquanto mulheres adultas não começou necessariamente quando nós éramos adultas. E a gente tem várias pesquisas que escutam as vozes das meninas, uma delas é ser meninas no Brasil, crescer entre direitos e violências, que vai mostrar isso, que tudo aquilo que a gente fala na nossa vida de mulheres adultas, essa sobrecarga com o trabalho doméstico, 88% das meninas fazem esse trabalho e só 13% dos meninos ao redor delas fazem também. Então, começou muito atrás. As meninas têm medo de ir para a escola por conta do assédio, da violência sexual. Então, a gente vem se propondo a pensar essas questões no começo da vida, pensar no ciclo de vida, porque trabalhar na construção de um mundo melhor para as meninas não é trabalhar só com as meninas. A gente precisa de todo mundo na reconstrução dessa sociedade e sem culpa, porque eu costumo dizer que quando o mundo for melhor para as meninas, ele vai ser melhor para a sociedade toda. Isso, nossa, já deu para ver que essa conversa, numa hora vai ser até pouco. Então, quero convidar vocês que estão nos assistindo a participar dessa conversa, quem ainda não assinou o canal da Fundação Dom Cabral, assine, por favor, nos dê esse prazer. Assine o sininho para anunciar as notificações e podem fazer perguntas, que ao longo dessa conversa, até às 5 horas da tarde, nós vamos estar aqui para ter esse bate-papo. Então, eu queria começar, talvez, com a Dani, para dar qual é o contexto hoje, como está a situação, a violência contra a mulher, contra as mulheres e meninas, não é algo novo, não começou agora, mas, como você mesmo colocou, Dani, este momento de isolamento social tornou mais grave a situação. Então, qual é a situação hoje que o Brasil vive? Marina, o Brasil já vivia, antes mesmo da deflagração da Covid-19, uma situação dramática. Para citar apenas um dado, a cada dois minutos, segundo a pesquisa visível e invisível, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existe um caso de agressão, uma mulher é agredida no Brasil. A gente está falando de um país que mata 12 a 13 mulheres por dia. Então, já era uma situação inaceitável. No entanto, com a deflagração da Covid-19, paradoxalmente, uma das ferramentas mais poderosas para conter o contágio pelo coronavírus, que é o isolamento social, tem o efeito de potencializar os fatores de risco à mulher em situação de violência. Quais são esses fatores de risco? O próprio isolamento social é um fator de risco. Além disso, o aumento das tensões familiares, até pela perspectiva de insegurança econômica, as tensões do momento, também são um importante fator de risco. O abuso do álcool também é um fator de risco e todos eles são exacerbados diante da situação que a gente vive. Então, o que se observou num primeiro momento no Brasil, foi publicada uma nota técnica pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Decote, que está aí à disposição, essa nota técnica aponta que num primeiro momento houve uma queda nos boletins de ocorrência e no número de medidas protetivas concedidas. Mas essa queda pode ser enganosa, porque, na verdade, o que se observou no mesmo momento é um aumento significativo, só em São Paulo a gente está falando de 50% de aumento nos atendimentos do Ligue 190, que é o serviço da polícia, atendimentos especificamente voltados à violência doméstica e familiar. Além disso, um dado interessante, mas bastante sintomático, é que o aumento de menções a brigas de vizinhos no Twitter aumentou 431% no primeiro mês de confinamento, que foi o mês de março. Então, o que a gente observa, a semelhança do que ocorreu em outros países, é que há um aumento da dificuldade em se pedir ajuda, na dificuldade de se fazer uma denúncia, até que, porque, num primeiro momento, a mulher não sabe quais serviços públicos estão funcionando durante a pandemia, durante a quarentena, mas, concomitantemente, existe um aumento inequívoco do número de atendimentos, de chamadas à polícia, de brigas na vizinhança. Isso não chega a nos surpreender. Já no início da COVID, a ONU Mulheres, e a Adriana provavelmente vai mencionar isso, fez um chamado internacional, o que eles chamam de issue brief, fizeram um chamado internacional, apontando para a mesma tendência em todos os países que já vinham experimentando a COVID. Então, teve um aumento de aproximadamente 30% na China, de forma análoga, aconteceu um aumento significativo, também na faixa de 25%, 30% na França, na Itália, em todos os países que foram experimentando a quarentena, o isolamento social, os números de violência contra a mulher foram aumentando. Então, a gente, de certa forma, já imaginava que isso viesse a ocorrer no Brasil e assim foi, e assim tem sido. Adriana, é isso que vocês têm observado no mundo inteiro? É isso mesmo. Só uma questão. Claro. Adriana, é isso acontecendo no mundo e se você puder também dar alguma característica específica do Brasil, quais são as particularidades, se existem no nosso país, seria bom também a gente conhecer. Claro, com certeza. E é isso mesmo que a Dani estava comentando. O número gira em alguma coisa por volta de 30%. E provavelmente ele é subnotificado, porque esses dados de medir realmente a violência, a gente sabe que eles são muito complicados. Muitas vezes as pessoas dão entrada em hospital, mas o que elas reportam são outras coisas. Os canais, muitos países existem, mas nem sempre são acessados. Na quarentena, há dificuldade de acessar, por mais que tenha iniciativas super bacanas e daqui a pouco a Dani mesmo vai poder falar de novo como acessar pelo WhatsApp, como fazer uma série de coisas, mas apesar de tudo isso, a gente sabe que não é fácil. esse ciclo da violência, esse processo, não é assim, agora eu resolvi denunciar, eu me liberto, está tudo certo. A mente de quem não trabalha com a violência acha que é só ligar no 180, que é só uma questão de ir na delegacia e está tudo resolvido. Infelizmente não é tão simples. Passa também por isso, mas é necessário todo um conjunto de olhares. América Latina, para a gente como no Mulheres, não é só o Brasil. A Dani falou que a gente é o quinto, e dos cinco países, só um não é da América Latina, que é a Rússia. Todos os outros são da América Latina, que eu acho que é Colômbia, Guatemala, El Salvador, Brasil, e antes do Brasil está a Rússia. Então, a nossa diretora executiva regional, que fica no Panamá, é uma preocupação enorme. Então, a gente está fazendo uma força tarefa em todos os países. E claro que a ONU não está assim no atendimento direto à mulher. A gente não tem uma linha, a gente está justamente apoiando governos, organizações da sociedade civil, empresas e todas as entidades, para a gente se orquestrar junto e fazer esses chamados. E pensar realmente como o de agora ou do curto prazo nos ajuda a melhorar o sistema do longo prazo. Então, aqui está um pouco mais o nosso mandato, mas sem dúvida nenhuma é uma preocupação enorme. Eu acho que uma coisa que preocupa mais no Brasil, Marina, em geral, o Brasil tem essa dimensão continental e essa inequalidade muito grande entre serviços disponíveis nos vários cantos do país. Então, a gente tem essa iniciativa maravilhosa que é a Casa da Mulher Brasileira, mas que só existe em nove capitais, que não está acessível para todo mundo. E a gente tem um desmantelamento de apoios públicos ao assunto. A gente tem uma política que tem vindo com uma certa preocupação, com serviços que existiam, ou algumas verbas que eram destinadas para essa questão, que foram cortadas, que foram reduzidas. O próprio plano da Casa da Mulher Brasileira era continuar crescendo, não era parar em nove. Então, como que a gente pode fortalecer? E, claro, imediatamente, para salvar vidas, graças a Deus, tem muita criatividade e a gente vai lançando mão de muitas coisas em conjunto. Mas é fundamental. Eu acho que isso é uma coisa que se observa com mais preocupação no Brasil do que em outros lugares. Então, claro que a gente está junto de governo federal, governos estaduais, sempre apoiando no máximo possível, interagindo e tentando pensar. Mas quando a verba destinada a essas questões cai dessa maneira, como vem caindo no Brasil nos últimos anos, é uma grande preocupação. Acho que, por hora, para a gente não ficar muito monocromático e ir circulando, acho que, para esse ponto, acho que essas são as questões principais. Viviana, quer comentar agora? Eu não sei se a Marina quer colocar mais alguma coisa. Eu queria... A Viviana comentou na apresentação que a situação da mulher, a mulher que experimenta a violência na fase adulta, necessariamente, isso começa na fase adulta. Acho que a Viviana falou que tem uma trajetória. Então, como que é isso? Qual que é essa situação? E hoje, com a questão da pandemia, vocês também têm observado nos números esse aumento da violência contra crianças, meninas e meninos? É, não, a gente tem índices de crianças muito horrorosos, né? O índice de estupro. Eu não me lembro de todas as estatísticas de cabeça, mas a questão das crianças é bem. E tem a nossa pesquisa, até em conjunto com a Federal do Ceará, com o Instituto Avon, né? Ela mostra o ciclo mesmo, né? Ela mostra que uma família onde o filho e a filha vem o pai agredir a mãe, né? A mãe sofreu agressão, como essa violência pode se perpetuar, né? Como a chance dessa menina também sofrer violência é alta, deste menino se tornar um agressor é alta, né? E a gente sempre tem muito cuidado com essa fala, que não é para a gente culpar mais a mãe ainda, né? Que além de apanhar, ela tem a culpa que a violência vai se perpetuar. Não é isso. Mas é para mostrar que realmente é uma coisa bastante complexa, né? E as crianças que vivenciam isso, elas ficam mais sujeitas a repetir esses padrões inadequados, né? E eu também sempre gosto de lembrar que às vezes as microviolências ou as microdesigualdades, elas estão permitindo uma série de outras implicações, né? Então, quando eu falo que só um tem que lavar a louça, o outro não tem que lavar a louça, né? Se eu estou dando mais... Um está ficando com mais tempo de estudo ou está ficando com menos tempo de estudo, né? Então, assim, acho que tem uma série de questões muito importantes, mas acho que a Viviana falou, né? E a Daniela também tinha falado das mulheres negras, as mulheres mais velhas, as mulheres com deficiência. Acho que faz duas semanas a gente emitiu um documento global. As mulheres com deficiência já são um target normalmente e nessa situação de isolamento também são mais impactadas, né? Então, obviamente, é democrático porque não escolhe classe social, lugar, país ou moradia, né? Não escolhe isso, mas a gente vê a incidência um pouco maior em algumas pessoas. Então, as mulheres negras nos últimos 10 anos subiu, enquanto que as mulheres brancas baixou, né? Acho que subiu 10%, mulheres brancas ficou estável, decresceu um ou dois por cento, né? Então, a gente vê, sim, que alguns grupos são mais afetados e as crianças, acho que a Viviana pode falar aí com mais detalhes, são. Por coincidência, hoje uma das empresas que faz parte da nossa rede é a Maria Farinha e a Flow Produções, né? E eles estão lançando agora, semana que vem, um documentário da questão da exploração sexual infantil e com uma série de informações. Então, eu entendo que é um documentário que vai ficar público, é justamente para ajudar nessa situação de enfrentamento a gente discutir com mais profundidade, que o Drauzio Varela fala uma fala muito interessante nesse trailer, que esse é um assunto feio, né? Pensar que as crianças são violentadas, sofrem com isso dentro de casa, né? Porque você já é muito covarde bater numa mulher adulta, bater numa... abusar de uma criança, bater numa criança é uma coisa muito... é horrível, né? Então, é um assunto que muitas vezes é difícil para a gente querer olhar, né? A violência em si é difícil de querer olhar. É um assunto que a gente tende a querer não olhar, né? Porque ele é doído, ele é muito doído. Então, e as crianças é muito mais doído. Viviana, quer entrar aqui? Claro. Eu penso que essa questão, pegando muito disso que tu trazes, né? Da dificuldade de a gente olhar para a violência, é muito importante que a gente reconheça que tudo aquilo que a gente... Para o que a gente decide fechar os olhos tem a ver com os nossos privilégios. É um privilégio poder fechar os olhos para uma coisa feia que você não quer ver, né? Então, eu acho que o grande... A grande convocatória desse documentário é dizer que a gente não pode fechar os olhos, né? Porque as crianças e as adolescentes são de todo mundo, né? A gente não pode simplesmente ignorar que é dever da família, do Estado e de toda a sociedade cuidar com essas crianças, né? Então, a gente pensa a perspectiva de gênero através das gerações, porque, como conversávamos antes, a violência contra a mulher é principalmente a violência de gênero, que ela é agravada e potencializada por outras questões, as questões de raça, as questões de classe, as questões de deficiência, elas agravam uma violência que nasce do fato das mulheres serem mulheres, né? Quando a gente pensa esse dado, né? Por que as mulheres negras elas continuam sofrendo e crescendo, né? O número de violência, a gente não pode fazer essa leitura sem pensar na perspectiva de como a política pública é implementada para a população negra no Brasil. E também todos os condicionantes, né? Que a gente cresce de que a vida negra tem um menos valor, de que essa vida é uma vida sobre a qual se vai exigir menos justiça e que isso, quando a gente entrecruza, faz com que essa pessoa vire um target mesmo, porque gera menos comoção. Eu sempre provoco as pessoas a me dizerem assim, quem são os mendigos gatos? Quem foram aquelas pessoas que você viu na televisão e que na outra semana estava todo mundo na Cracolândia querendo retirar? Era um homem negro? Não. Quando o homem branco está naquele lugar de imensa vulnerabilidade, ele é um mendigo gato que não pode estar ali e a sociedade se mobiliza para retirá-lo. Tem pessoas que podem estar, né? Então, quando a gente pensa o impacto da violência doméstica na vida das mulheres negras, a gente precisa pensar também nesses aspectos, né? De quem é que pode ser deixado para quem é que se faz menos esforço para se retirar? Da mesma forma, as crianças e adolescentes, né? A gente vive ainda nessa sociedade que considera filho e filha como posse. Esse é o primeiro pensamento. É meu filho, é meu. Eu posso fazer o que eu quero. Então, o processo de educação, ele já é atravessado por essas questões, né? Enquanto viver embaixo do meu teto, faz o que eu quero. Enquanto comer da minha comida, faz o que eu quero. Então, a gente teve, nos últimos anos, um agravamento da retirada da compreensão de crianças e adolescentes do lugar de sujeito, de direitos, para voltar para um lugar de unicamente filho e filha. Como é que a gente vê isso? Não pode ter isso na escola porque o filho é meu, sou eu que vou ensinar. Não pode distribuir isso em tal lugar porque o filho é meu. Então, a gente deixa de entender esse sujeito em desenvolvimento como uma pessoa para entender como filho de alguém. ou seja, tem que passar primeiro pelo adulto que é detentor dessa pessoa. E isso quebra completamente o que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer. O que o Estatuto vai dizer? Crianças e adolescentes são sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento. Portanto, devem acessar tudo a partir de uma linguagem amigável, uma linguagem científica, mas têm direito. O direito de conhecer, o direito a ser informada. E na perspectiva de compreender a vida, o ciclo de vida dessas pessoas que também têm gênero, são meninos e são meninas, a gente percebe que a maneira como a sociedade se constrói e cria expectativas para meninos e meninas continua vulnerabilizando e subalternizando as meninas. Ontem, eu fiz uma escuta na PLAN, a gente tem um comitê de meninas e essas meninas validam, discutem, a gente constrói as propostas junto com elas. E ontem, uma menina de Teresina, ela me disse assim, ela tem 16 anos, eu vejo isso, eu vejo, eu tenho uma família grande e eu vejo que os meninos são criados para o mundo, enquanto eu sou criada só para a família. E elas me contavam do impacto, por exemplo, da pandemia no seu direito de estudar. Outra de Maranhão me diz, Vivi, eu falo com as minhas amigas no telefone, tem delas que não estão conseguindo nem acompanhar as aulas online, porque elas têm que fazer todo o trabalho da casa junto com a mãe delas. Então, esse impacto que a gente vê, as medidas de isolamento social, que elas são profundamente necessárias para a gente combater o avanço do coronavírus, elas não podem se dar sem levar em conta os riscos que estão a elas associados. E essa foi uma falha na implementação do isolamento no Brasil. A gente não conseguiu fazer uma boa análise de riscos e, portanto, uma mitigação. A gente está fazendo agora, como disse uma adolescente de um grupo de meninas do Rio, que eu conversei semana passada, ela fez assim, Vivi, a experiência da Europa foi um spoiler do que ia acontecer aqui no Brasil, mas a gente não prestou atenção no spoiler e não tomou as medidas. Então, essa medida de isolamento, ela potencializa os riscos de violência contra meninas e meninos, porque muitas das violências que acometem a vida de meninas e meninos acontecem na casa. Então, a violência sexual, o Brasil tem mais de 500 mil casos de violência sexual por ano. no ano passado, a gente produziu um estudo junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que a cada 20 minutos uma menina menor de 18 anos é estuprada no Brasil. A cada duas horas uma menina de 13 anos. Essa violência acontece no entorno da casa. A gente tem agora o risco de aumento, como disse a menina de São Luís, de Teresina, do trabalho doméstico. Essa agenda desse trabalho doméstico que é entendido como responsabilidade das mulheres também é entendido como responsabilidade das meninas e aí impacta seu direito de estudar, seu direito de brincar. Como elas me disseram, é pior para quem tem irmão pequeno ou quem tem gente doente em casa porque elas vão ter que cuidar dessas pessoas, mas também incrementa o risco da exploração sexual, como disse a Adriana, porque agora quando as famílias perdem os rendimentos, então é muito natural que as redes de exploração sexual se aproximem dessas famílias mais empobrecidas oferecendo essa troca de alimento, um pacote de macarrão, um pacote de bolacha pela atividade sexual. Então, as medidas de isolamento social elas trazem esse risco porque, como dizem as companheiras do Avon, a gente está no isolamento, mas a gente não está sozinha, então a gente precisa conectar essa rede e precisa dessa produção de conhecimento porque também tem um outro aspecto na violência que atravessa a vida de meninas e mulheres que é a naturalização. eu não consigo entender isso como uma violência. Muitas vezes só quando saem da violência que meninas e mulheres vão se dar conta que era violência porque foi sempre assim. Como disse a Adriana, eu cresci nesse ambiente, minha mãe cresceu num ambiente parecido, então o nosso esforço na planta tem sido, primeiro, desnaturalizar, chamar com o nome certo, é violência e dizer as consequências dessa violência e de engajar as pessoas na construção dessa solução. Eu acho que nesse caminho pensando todo mundo, acho que aqui nesse papo a gente tem uma oportunidade de mobilizar todos os ciclos de vida, né? E a gente construiu um guia de respostas para os municípios que a gente vai falar sobre ele mais um papo que busca fazer exatamente isso. Como é que a gente responde as necessidades da população sem deixar ninguém para trás? Exato. E aí já tem gente participando do chat, né? E tem uma pergunta aqui da Cíntia que ela pergunta o seguinte, se já é dramática a notificação referente à violência contra a mulher, como proceder com relação à violência contra a criança? Viviana, acho que você poderia dar aí algumas orientações, dicas e como resolver isso, né? Porque tem essa questão que você colocou que muitas vezes a criança é colocada como propriedade, do pai, da mãe, e muitas vezes a violência está ali dentro de casa. E aí como proceder nesses casos, nessa situação para a gente conseguir a notificação? Um primeiro nível que a gente precisa atuar é a gente desnaturalizar, é a gente passar em revista todos esses processos que parecem que são normais porque sempre estiveram aqui. A gente está desenvolvendo na Plan uma campanha que chama Quarentena Sim, Violência Não. É uma campanha que a gente está desenvolvendo com mais de 40 organizações parceiras que se somaram a nós, Ministério Público, OAB, Organizações da Sociedade Civil, Movimento de Adolescentes, de Jovens, que o primeiro nível é a gente perguntar você sabia? Você sabia que quando você entende que uma menina é uma adulta em miniatura, você coloca ela para fazer todo o trabalho da casa, isso é violência? E aí a gente explica por que é violência. Então, esse é um nível muito necessário, atuar nas compreensões que as pessoas têm. Você sabia que quando a criança deixa de ir para a escola, ela deixa de contactar pessoas que possam ajudá-las numa situação de dificuldade? E aí a gente vai reiterando o que são as violências. O segundo é mostrar como é que você pode fazer para você interditar essas violências. E a gente tem tratado muito concretamente de uma aposta política no controle social, da gente despertar o olhar, despertar a percepção de todo mundo, não desvia o olhar, como diz a campanha do 18 de maio, de dizer assim, olha, você que mora perto de uma casa que tem criança, desconfie. Se você está convivendo com essa casa, se no apartamento de cima, do lado, tem criança, você nunca ouve essas crianças, ou pelo contrário, você ouve muito grito, ouve muita briga, se importe com isso. Diz que sem, diz que para a polícia, a gente tem estimulado as parceiras e os parceiros a disseminarem os números dos conselheiros e das conselheiras tutelares que estão atuando em modelo de plantão nesse momento, a gente tem trabalhado no guia, orientações para a polícia militar a partir da disseminação do guia para o executivo, de dizer, olha, se naquele território já era um território marcado pela violência contra a mulher e contra a criança, intensifique as ações de passar por aquele território, porque isso é uma mensagem que a gente está mandando para as pessoas de dizer, olha, não é porque está em quarentena que vai acontecer o que vocês querem com a vida das mulheres e com a vida das crianças, então construir essa consciência social, mas também fortalecer os mecanismos de proteção e fortalecer os mecanismos de denúncia e junto com outras organizações na perspectiva da incidência, a gente está atuando para melhorar os mecanismos de diz que sem para que ele possa ser mais amigável, para que a própria criança possa denunciar, mas uma pessoa que se importa com a vida das mulheres, que se importa com a vida das crianças, pode sim ligar para a polícia e fazer uma denúncia, ligar para o conselho tutelar, discar 180, discar 100, o que a gente não pode é não se incomodar, é achar que isso não tem a ver com a gente, eu digo assim, essa panela é de todo mundo, então todo mundo tem que meter a colher. Exato, e aí eu vou também pegar essa questão da colher, que chegou uma pergunta aqui, deixa eu pegá-la aqui, não seria importante uma campanha de conscientização das pessoas para denunciar, ou seja, meter a colher também quando presenciam ou escutam agressões contra a criança e aí contra a mulher, acho que a Dani pode falar um pouco, também eu acho que a gente poderia falar aqui, Dani, sobre quais, a Vivi já colocou alguns sinais, né, para a gente ficar atento, em relação à violência contra a mulher, quais são os sinais também, eu moro num edifício, né, quais são os sinais que eu preciso ficar atenta para contribuir, ajudar e as ações que a gente pode tomar? Obrigada, Marina, de fato, a campanha de conscientização é fundamental, né, jogar a luz sobre o problema, é impossível lutar contra o inimigo que a gente não enxerga, que a gente não escuta e, aliás, não quer escutar e não quer enxergar, porque é desagradável, é doloroso, mas a questão é, não existe, a violência contra a mulher e contra as meninas não é um problema só das mulheres e só das meninas, como bem disse a Viviane, é um problema de toda a sociedade, então ele diz respeito a todos nós. O que a gente tem observado nesse momento de quarentena é que a gente, de certa forma, observa a vida pelas janelas, tanto a janela física do nosso apartamento, da nossa casa, quanto as janelas virtuais como essa aqui, pela qual a gente está se conversando agora, as janelas dos perfis nas mídias sociais e, pensando nisso, o Instituto Avon lançou uma campanha que chama-se Isoladas Sim, Sozinhas Não, até parecida, com o que a Blaine vai lançar, foi lançada no início de março e ela realmente convida as pessoas a exercitarem uma ferramenta muito poderosa e que funcionou muito bem nos países europeus. A sua aluna, Viviane, falou, a pessoa que você é membro do conselho, ela diz que lá na Europa houve um spoiler da Covid, houve um spoiler também das soluções e essa foi uma solução muito poderosa, principalmente na Suíça, o exercício da vizinhança solidária. Não sei se vocês lembram de um episódio de uma vítima chamada Tatiana no sul do Brasil, esse episódio aconteceu no ano passado, uma advogada, uma mulher estudada, ela foi morta dentro do apartamento dela, mas o caso dela, ela gritou durante dez minutos, ela foi vista na câmera do... todas as câmaras de vigilância do prédio, desde o elevador, gritou em casa, e ninguém fez nada. Eu costumo contar um caso que eu ouvi de uma revendedora Avon. Ele é muito rápido e muitas mulheres vão se identificar com ele. Ela teve o carro roubado, mas a questão é que ela viu o carro dela sendo roubado, porque ela estava se movimentando em direção ao carro. Ao ver o carro dela ser roubado, ela começou a gritar para pedir ajuda. Na mesma hora, o ladrão começou a tratá-la como se ela fosse a namorada dele. Começou a chamá-la de vagabunda, sua... Enfim, começou a tratá-la como se a conhecesse, como se fosse uma briga de marido e mulher. Por quê? Porque ele sabia que se as pessoas achassem que era uma briga de marido e mulher, elas nada fariam. E foi exatamente assim. Porque as pessoas sabem que, quando se trata de marido e mulher, uma pesquisa do Instituto Avon fala que só 27% das pessoas estão dispostas a interferir numa situação de violência, mas se a mulher estiver em risco iminente de morte ou de violência muito grave. O resto não está disposta a interferir. E a gente tem que superar esse obstáculo cultural, porque trata-se de salvar uma vida. E a omissão tem um custo em vidas. Então, o que a Campanha Isolada Assim Sozinhas não faz? Primeiro, ela convida as pessoas a sinalizar no próprio Instagram do Instituto Avon a colocar no meu perfil hoje, se vocês entrarem Daniela Grelan no Instagram, eu tenho lá um sinal que mostra, que sinaliza pela minha janela virtual que eu estou à disposição das mulheres que quiserem falar comigo, elas podem contar comigo. E, de forma análoga, tem várias ações e várias ideias de ações, todas elas estão nos perfis do Instituto Avon no Instagram, no Facebook, conteúdo mostrando os tipos de violência que não podem ser naturalizados. Então, a gente fala dos cinco tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. A violência psicológica, que é talvez mais sutil, mas igualmente perversa, e ela antecede o agravamento e as outras formas mais graves de violência. A violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, que muitas vezes nasce e se perpetua nos ambientes digitais. Todos esses tipos de violência são graves e elas nos interpelam. A gente tem um papel como indivíduos, como profissionais, como empresas a desempenhar. Toda instituição tem um papel a desempenhar no enfrentamento da violência contra a mulher. Em relação aos sinais, olha, os sinais no ambiente de trabalho, eles normalmente se anunciam por meio do absenteísmo. Eu estou falando um pouco no ambiente de trabalho porque eu sei que a Fundação Dom Cabral fala muito com as empresas e com os empresários. No ambiente de trabalho, isso se manifesta por meio de uma perda de produtividade, o aumento do absenteísmo e existe uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará feita em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e foi divulgada também com apoio do Instituto Avon e da ONU Mulheres que mostra que o custo estimado só do absenteísmo decorrente diretamente da violência contra as mulheres no Brasil é de um bilhão de reais por ano. Se você tem uma empresa e as mulheres fazem parte da sua empresa, o que é natural e provável porque nenhuma empresa em sã consciência vai abrir mão de 50% do pool de talentos do país, você tem que estar atento a essa questão porque muitas vezes a mulher que sofre violência não desfruta da segurança psicológica para falar para o seu líder, para o seu empregador eu estou vivendo essa situação e ela não faz isso porque ela tem por vezes vergonha, medo de ser estigmatizada ou até definida por esse episódio, ela tem medo de retaliação talvez na avaliação de performance e na verdade o que acontece é que a empresa perde, as mulheres perdem, a sociedade as famílias do Brasil perde. Então, alguns sinais especiais que a gente deve estar atento nesse momento de isolamento social. A gente está aqui falando por uma live e a live e as reuniões virtuais tem sido cada vez mais usuais na vida das empresas. Quando a mulher e os mesmos sinais se apresentam também no mundo do trabalho, a perda de concentração, a ansiedade, episódios de ansiedade ou de depressão, o excesso de maquiagem a qualquer horário do dia, uma maquiagem muito pesada que dá a impressão que está tentando esconder algum sinal de violência física, às vezes o uso de roupas que não condizem com a temperatura daquele dia, roupa muito fechada, muito pesada num dia de sol e num dia de calor. Quando a gente está falando das interações digitais, observe o ambiente, móveis quebrados, a dificuldade da mulher de responder às vezes uma simples questão como você está, de responder isso como naturalidade, essa tendência a ter uma resposta evasiva quando você pergunta como você está, como está a sua vida, que é papel do líder de pessoas nesse momento de pandemia, se preocupar com a saúde da sua equipe, com os seus liderados, todos esses gestos de atenção, todos esses são sinais preocupantes, a mulher não consegue se concentrar, dar sinais de não ser a mesma, o que a gente experimenta lá no Instituto Avon, até dando esse tipo de apoio para a Avon, é que às vezes uma mulher chega até nós encorajada pelo seu líder, que às vezes é um homem e que ele às vezes não sabe muito bem como abordar a questão, mas a mulher nos fala, meu líder falou comigo, olha, eu estou vendo que você está diferente, eu não sei o que você está passando e fique à vontade, você nem precisa me contar, mas lembre-se que você pode falar com o RH, você pode falar com o Instituto Avon, existem canais nessa empresa para te acolher, você não está sozinha, essa escuta qualificada que é a escuta sem julgamento e que depois de escutar, de escutar, sem julgar, pergunta, como eu posso te ajudar? eu diria que esse é o primeiro passo. Ótimo. Chegou aqui também uma pergunta do Guilherme Fernandes, do Diálogos Entre Nós, violência de gênero traz muitos recortes identitários em si, a questão de violência é ampla, ele diz, e aí ele pergunta, como encararmos a questão sobre a hierarquia de dor? eu sempre penso nessa perspectiva, numa perspectiva de interseccionalidade, sabe, eu acho que em comum a gente precisa assumir que todas nós somos mulheres no mundo, né, mas a gente precisa perceber que esse mundo se estrutura a partir das questões de gênero, né, vai dizer quem são aqueles e aquelas que são homens e mulheres, mas também tem outras coisas que estruturam esse mundo, e quando a gente pensa a questão de gênero, a gente pensa, por exemplo, que a gente vive num mundo que estabeleceu, né, que algumas pessoas são homens e algumas pessoas são mulheres, ou seja, diferenciou, mas não só diferenciou, hierarquizou, porque diz que tem alguns que tem mais valor, os homens tem mais valor do que as mulheres, esse mundo, ele também está organizado a partir de raça, ele vai dizer que existem pessoas que são brancas e existem pessoas que são não brancas, quem tem mais valor? As pessoas brancas, esse mundo também se organiza em torno de status, de identidade de status em relação ao HIV, existem pessoas que convivem com HIV, existem pessoas que não convivem com HIV, e aí vai, tem pessoas que são pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência, nesse sentido, quanto mais você se aproxima daquilo que é o ideal da sociedade, mais fácil é a sua vida, ser um homem branco, sem deficiência, que não tem HIV, que não é pobre, que não é nordestino, porque eu acho que a gente também precisa falar de dores que são muito nossas aqui no Brasil, eu costumo conviver em lugares que eu noto quando as pessoas desdenham a minha fala por causa do meu sotaque, por exemplo, e aí eu trago em mim todo esse conjunto de não lugares, sou uma mulher, sou uma mulher negra, sou uma mulher nordestina e sou uma mulher mãe solo, isso significa dizer que eu estou muito longe do que a sociedade considera o padrão, então eu vou sofrer uma porção de violências na minha vida de mulher, mas que ela vem de todos esses outros lugares, de uma sociedade que ela renuncia à diversidade no momento que renuncia os outros sotaques, de uma sociedade, então a gente precisa entender que está tudo junto, está tudo misturado, mas não é tudo a mesma coisa, porque a gente precisa nomear pelo nome certo para que as soluções sejam cirurgicamente endereçadas, se eu dissesse que a minha vida de mulher e tudo isso tem a ver com o fato de eu ser mulher e negligenciasse esses outros marcadores da diferença, uma política de gênero não resolvia a minha situação, eu preciso de uma política de gênero que incorpore o recorte de raça, incorpore o recorte de diversidade e da maternidade das mães solo, aí sim, eu vou endereçar tudo aquilo que atravessa a minha vida e vai fazer a minha vida mais desafiante, então pensar os marcadores sociais de diferença nos ajudam a perceber como é que a gente cirurgicamente endereça as questões da vida das mulheres, porque além de sermos mulheres, convivemos com uma série de outros ideais que muitas de nós comparecem ou não, e por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas vão se solidarizar muito pouco com as mulheres, por exemplo, que vivem uma condição socioeconômica mais privilegiada, vão dizer, ah, essa mulher aí, ela vive o céu na terra, não vive, ela vive apenas o privilégio de não ter que se preocupar com algumas contas numa sociedade capitalista, esse é o privilégio dela, mas ela continua sendo mulher, continua sendo aquela pessoa que não é entendida como a mais importante quando é comparada com um homem, e a gente precisa fazer isso para a gente entender que a violência doméstica atravessa a vida de todas as mulheres e ela fica pior quando a gente vive um contexto de mais faltas, eu digo, na pobreza é pior? é porque a pobreza deixa tudo pior, numa sociedade racista é pior se você é negra é porque o racismo deixa tudo pior, mas todas as mulheres vivenciam isso, e talvez uma coisa que eu acho que eu vou em complemento ao que Dani estava falando, é que a gente percebe que nós mulheres estamos em todos esses lugares, que a empresa deve nos perceber enquanto mulheres, a gente perceber, é impossível você ser uma empresa, o setor corporativo num país que mais mata mulheres no mundo, no país que mais mata mulheres trans no mundo, no país que mais violenta, dos mais elevados índices de violência contra a criança no mundo, e a gente não considera isso quando eu olho para as mulheres e homens, sabe por quê? Porque essas mulheres, elas podem ser as mulheres que são vítimas de violência, mas tem outra coisa, esses homens também podem ser os agressores, e a gente tem uma visão social dos homens autores de violência como se eles fossem, ah não, ele deve estar empurrando uma carroça no meio da rua, não, executivos, trainees, analistas, esses homens, eles podem ser autores de violência, então considerar isso quando eu olho para esses homens, considerar isso quando eu olho para essas mulheres, considerar que são mães e pais, como é que estão educando essas crianças, então as políticas de promoção de maternidade, de paternidade, devem reconhecer, não apenas aquela promoção, seja mãe, eu vou te dar seis meses de licença, mas entender uma educação que não se baseia em violência, porque as principais agressoras e agressoras de crianças e adolescentes no Brasil são as mães e os pais, então essas pessoas que estão conosco na empresa, elas não são só nossas funcionárias, elas são mulheres, homens, mães, pais, pessoas que elas têm nas mãos a possibilidade de construir uma relação baseada no direito, umas com as outras e com seus filhos e filhas, mas que quando aquilo que é a lógica da sociedade está muito impregnada, elas podem sim estar violando direitos e qual é, quanto que você se importa? E eu sempre deixo uma provocação, que no dia que a violência contra a criança e a violência contra as mulheres for tão importante para uma empresa, a gente vai tratar da mesma forma alguém que desviou dinheiro de alguém que a gente soube que deu uma surra na mulher, mas a gente sabe de pessoas que sabem que existem homens autores de violência e que continuam almoçando, jantando, tomando uma cervejinha com esses homens como se fosse nada demais, mas se esse homem fosse acusado de um desvio de dinheiro, ninguém falava mais com ele, então é aquilo, o carro da revendedora era mais importante do que a vida dela naquele assalto, então o dinheiro e os cheques das empresas são mais importantes do que a vida das funcionárias e funcionários, é isso que a gente precisa responder. parece que a Adriana pode comentar isso, que existe já um movimento, acho que a gente pode dizer, um movimento das empresas assumindo, ou das organizações, lideranças empresariais, assumindo esse papel protagonista de um pacto social mais justo para que a gente consiga realmente ter uma sociedade livre de qualquer forma de violência contra mulheres e meninas. Adriana acompanha isso, a gente tem uma experiência recente liderada pela ONU Mulheres e pelo Instituto Avon, que é a coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, Adriana, você acha que a gente já pode dizer que existe o início de um movimento de conscientização das lideranças empresariais para assumir esse papel de protagonismo, de responsabilidade, mais do que tudo, de assumir a sua responsabilidade nesse pacto social? Com certeza, Marina. Eu acho que eu tenho cinco anos de trabalho na ONU Mulheres, quando eu vim para a ONU Mulheres e antes eu trabalhava em empresas e trabalhava além das funções normais, me envolvia nessas discussões, a violência contra as mulheres era um assunto proibido. Naquela época você realmente sentia muito esse ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher ou que é do ambiente privado, não está no ambiente profissional ou público. Então, você falava no assunto a cara das pessoas na hora se assustava e na hora falava se não é um assunto o qual a empresa deve se meter. Eu acho que a única área da empresa que já tinha uma consciência maior disso é a área da saúde, porque os profissionais da saúde que de certa forma acompanham os colaboradores e as colaboradoras notam esse tipo de coisa e muitas vezes indiretamente davam orientações. Então, foi com muita alegria que a gente vê primeiro cada vez mais empresas se comprometerem com a causa como um todo, com a igualdade de gênero e com o empoderamento das mulheres e meninas. Então, hoje o Brasil na nossa plataforma que serve de base e que a gente recomenda dentro da coalizão que a dos webs tem mais perto de 350 empresas e quando a Avon e a gente se juntou com a proposta da Avon vamos chamar as empresas para falar disso já fazia uns seis meses que a gente começava a ver o assunto vir. Então, porque a própria Avon eu como no Mulheres a gente recebia empresas dizendo não, esse assunto toca, a gente quer, entende que a empresa tem que fazer alguma coisa e se eu não estou equivocada acho que a gente está com 100 empresas agora na coalizão e a coalizão 105, maravilhoso. Então, muitas dessas empresas que estão lá são grandes empresas, são empresas aí com 50 mil funcionários, 100 mil funcionários e você vê que a liderança, a alta liderança da empresa em si toca o coração mesmo, quer deixar um legado, quer fazer a diferença. O importante é que a gente tenha muito mais empresas, porque o que são 300 empresas ou o que são 105 empresas ainda é um número muito pequeno, por mais que sejam empresas de grande porte, empresas que influenciam o seu segmento, mas a gente precisa de muito mais empresas, a gente precisa das empresas médias e pequenas, porque 94% dos empregos estão nas médias e pequenas, então a gente precisa de muito mais, mas como coalizão o nosso compromisso é desenvolver uma série tanto Avon, Instituto Avon como Ano Mulheres, desenvolver uma série de instrumentais com apoio da fundação para que a gente possa realmente, mesmo que ainda não está oficialmente na coalizão, se beneficie do material, ainda não me senti pronto para estar na coalizão, mas estou tocado, quero entender, quero começar pela maior, pelos UEPs, não tem problema, venha por onde você quiser e se ainda não quiser vir formalmente também não venha, mas aproveite que as coisas estão escancaradas para você aprender sobre os assuntos e leia os dados desagregados, que foi o que a Vivi falou e que é maravilhoso, não dá para tomar medidas se a gente não entender esses grandes grupos, então tem que entender como essa medida, como fechar escolas impacta mulheres e homens, zona urbana, zona rural, periferia, você tem que entender, se você não responde essas perguntas, no Canadá tem um treinamento famoso para gestor e gestora pública, tem que fazer essas perguntas na hora de reagir, então, por exemplo, na Bélgica, as escolas para os profissionais e profissionais de saúde podem pedir uma exceção e deixar o filho, porque são enfermeiras, são médicas, são médicos, enfermeiros que têm que trabalhar e onde vão ficar os filhos, então, será que a gente não poderia ter tido, ah, posso incentivar as creches pequenas dentro da periferia, que uma mulher, um grupo receba cinco, seis crianças, estou respeitando o isolamento, porque a gente tem preocupação de muita gente se encontrar, mas, infelizmente, acho que a pandemia ainda vai durar um tempo, a gente vê países como a Coreia que fecharam, abriram, estão fechando de novo, a gente está vivendo águas muito diferentes, então, acho que a gente teve que eventualmente reagir no susto, nem todo mundo viu o spoiler para aproveitar a experiência do outro, mas isso não significa que agora você não pode aprender, e dentro das empresas é a mesma coisa, o que eu vou optar, todo mundo está trabalhando de home office, ótimo, mas e o trabalho de casa, que uma coisa era home office, uma pessoa privilegiada como eu, sei lá, fazer home office, mas ter alguém fazendo a comida, limpando a casa, é uma coisa, você fazer home office, ter que estar dando conta de ter que fazer homeschooling, agora ajudar os filhos aprenderem, então, será que a gente consegue dar menos horas e muitos de nós estão sentindo, na verdade, mais horas, porque a quantidade de calls, a quantidade de coisas aumenta em vez de diminuir, então, como a gente pensa, e uma última coisa, a gente nunca gosta de pensar uma política exclusiva para um lugar, então, se a gente vai dar flexibilidade, se a gente vai incentivar, é todos e todas, então, é os homens e as mulheres a poderem ter um tempo para fazer as coisas da casa, é sempre pensar um convite para todo mundo, porque quando você faz uma política, só a Daniela pode ficar lá na casa dela e trabalhar seis horas, eu estou botando um rótulo e eu estou aumentando eventualmente os preconceitos. É, muito bom, olha, nós estamos chegando ao final, passou muito rápido, o nosso oráculo, o Washington, está impressionado, passou muito rápido, já está quase acabando, então, eu queria pedir para a gente terminar que a Daniela colocasse aí, falasse dos canais, né, de denúncia, pontos de apoio, se tem algum tipo de serviço essencial, se a Viviana tiver para acrescentar também, nós temos aí dois minutinhos para a gente poder dar esse fechamento com esses dados importantes. Obrigada pela oportunidade, Marina, o Instituto Avon preocupado com o aumento da violência contra a mulher nesse período de pandemia, investiu junto com outras 16 organizações para ampliar o alcance dos canais de pedido de ajuda disponíveis para a mulher. Imagina a situação daquela mulher que não tem um minuto sequer de privacidade, nem para fazer uma ligação e explicar a situação dela, porque ela está confinada no mesmo espaço, 24 horas por dia, com o autor da agressão. Pensando nisso, a gente gostaria de apresentar para vocês três canais que a gente acha fundamentais que sejam conhecidos. O primeiro é um site criado pelo Instituto Avon que pode ser encontrado pelo endereço bit.ly bit.ly barra sozinhas não, sozinhas no plural e não sem Y. Nós vamos colocar. Obrigada. E também uma assistente virtual disponível pelo WhatsApp, é uma ferramenta de inteligência artificial pela qual a gente vai ajudar a mulher a ferir o nível de risco ao qual ela está exposta e dar o encaminhamento mais indicado para o caso dela. Ele pode ser acessado pelo número 11 944 94 24 15 Eu vou pedir ajuda também da Fundação Dom Cabral de colocar esse número no chato. E, finalmente, aquele que é o principal canal no Brasil de orientação e referenciamento para a mulher em situação de violência, que é o Ligue 180. Então, o Ligue 180 é sempre o principal canal do Brasil de atendimento às mulheres em situação de violência. E, finalmente, eu gostaria de deixar um recado, entendendo aí que a gente está encaminhando para o final, para as empresas e para os empresários. A crise, ela tem esse caráter de acelerar mudanças. E existia uma mudança que já vinha em curso e que se intensifica nesse período, conforme todas as pesquisas que a gente tem visto, que é esse olhar para as empresas como também sendo corresponsáveis como agentes sociais de mudança, de apresentar soluções inovadoras e eficazes para demandas sociais legítimas. Diante disso, nenhuma empresa pode se dar ao luxo de se omitir. Então, queria trazer isso à consciência de vocês, até porque uma pesquisa recente da Edelman, chamada Trust Barometer, mostra que a fonte em que a pessoa mais acredita ao lado dos cientistas é o empregador. O funcionário olha para o empregador como uma fonte confiável de notícias e de soluções. Diante disso, a gente tem uma oportunidade imensa de fazer impacto social, de fazer transformação e de incitar as mudanças que a gente deseja ver para construir esse novo normal. Esse novo normal não é predestinado, ele não é pré-definido, depende das escolhas que a gente fizer nesse momento. Exatamente. Viviana, você quer as últimas palavras antes de a gente encerrar? Trinta segundos, meio segundo. Muito legal ouvir tudo isso, muito potente a gente acreditar que o novo será construído por cada um e por cada um de nós, então que façamos nossa parte. Eu sempre provoco as pessoas a se lembrarem daquelas e daqueles que não estão aqui. Quem não pode sentar na mesa para conversar, quem não pode estar no mundo do trabalho, mas recebe os reflexos dele. Pense nas mais novas, pense nos mais novos, pense nas mais velhas, pense nos mais velhos. A violência, ela segue esse ciclo, as pessoas mais jovens, as crianças e as pessoas mais velhas, as idosas no Brasil, sofrem violência, convoca os funcionários a pensar sobre isso e promovem uma abordagem positiva. Nada mais bacana nesse momento de perguntar para os homens como é que você tem cuidado dos seus filhos em casa, posta foto, faz campanha dentro da empresa, convida os homens porque quanto mais os homens assumem a sua responsabilidade com cuidado, é melhor para ele, é melhor para a família e é melhor para a sociedade inteira. Todo mundo tem a ganhar com isso. Muito agradecida a todas, aprendi muito essa tarde e estamos super à disposição e super recomendamos que possam usar o nosso guia de respostas à pandemia para monitorar e estimular que todo mundo monitore a resposta do poder público que não pode deixar ninguém para trás. Olha, que hora especial, que conversa importante, eu agradeço imensamente a generosidade de vocês, a abertura e a disponibilidade por estar aqui com a gente. A Fundação Dom Cabral, realmente, hoje eu posso dizer que nós estamos cumprindo um papel relevante de trazer isso e é muito importante ter vocês três aqui como representantes dessas vozes e trazer para que ninguém fique para trás, né, Viviana? Você trouxe um chamado muito importante mesmo. Então, gostaria de agradecer, agradecer você que esteve aqui com a gente acompanhando nesse bate-papo, lembrando que na segunda-feira a comunidade volta às quatro horas da tarde com o Conexão CEOs, que é um grupo também, é um momento que a gente tem um bate-papo com lideranças, presidentes de empresas aqui no Brasil mobilizados, engajados neste papel de co-responsabilidade social, de transformação positiva da sociedade. Muito obrigada, Adriana, Daniela, Viviana, vocês brilharam hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada. Tchau, Adriana. Tchau, Viviana. Obrigada a todo mundo. Tchau. Grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Marina, a gente desliga? Tchau, queridas. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi.